Lembram-se desta música? Vamos fazer o possível para continuarmos juntos. ADV, estamos em casa. Vamos ter sempre um convidado a quem pode fazer perguntas e entrar na conversa. Será sempre alguém ligado à Associação Desportiva de Balongo. Será sempre alguém ligado à ADV. Do atleta ao treinador, do infantil ao sério até ao sócio. Jogos interativos e desafios. Não perca e venha fazer parte deste momento. Se puder, fique em casa. ADV, estamos juntos em casa.